Lá em Mateus 16, 19 a gente lê assim E eu te darei as chaves do reino dos céus e tudo que ligares na terra será ligado nos céus e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus O fato é que Deus nos ama tanto entende tanto as nossas escolhas que quando a gente faz uma escolha aqui essa escolha também se estende ao reino de Deus É impressionante Muitas vezes a gente acha que simplesmente a gente vai desistir de coisas que foram abençoadas por Deus e a gente precisa lembrar que tudo que a gente liga na terra também é ligado nos céus e que a gente tem compromisso com Deus Quando a gente entrega, quando a gente pede a bênção de Deus a gente precisa lembrar disso a gente precisa lembrar inclusive de consultá-lo para saber qual é a vontade dele e pedir capacitação Eu digo isso em relação até a casamento Tem muita gente que fala Ah, tá, casei, mas e daí eu desisti Pensa bem Tudo que foi ligado aqui na terra foi ligado nos céus Peça a Deus sabedoria Peça a Deus coragem para você mudar as coisas que você pode mudar A gente não tem o poder de mudar o outro mas a gente pode fazer mudanças em nós E assim a gente consegue mudar Inclusive o relacionamento que a gente vive em casa Tá bom? E pode ter certeza que Deus é o primeiro pronto para te socorrer Peça Que Ele vai te ajudar A Bíblia fala isso Peça e será dado Peça Quando a gente pede sabedoria A Bíblia também fala que Deus a dá livremente A todos que pedem Então que sejamos sábios Para pedir por sabedoria Ao nosso Pai Celestial Certo?